Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar Os Verdes tomou a iniciativa de recomendar ao Governo que o financiamento das obras de intervenção na Via Navegável do Douro, de alargamento e aprofundamento no canal de navegação na Foz dos rios Tua e Sabor, seja assumido pela EDP. O móvel próximo desta iniciativa está no facto de, no relatório do Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado na Área dos Transportes, constar que, num dos projetos de investimento prioritário, a execução das referidas obras com o objetivo de correção do traçado geométrico e de segurança da navegabilidade do Douro entre Pinhão e Pocinho. Tem o Grupo Parlamentar Os Verdes como inegável que a necessidade desta intervenção radica nos impactos das barragens em construção na Foz do Tua e do Sabor, que causariam insegurança na navegabilidade do Douro. Estivesse demonstrado o nexo de causalidade implicitamente invocado de que um eventual dano no canal navegável for a decorrência da construção das barragens da responsabilidade da EDP e não duvidaríamos da bondade da respectiva recomendação. Não nos são, no entanto, apresentados elementos factuais que permitam partir do pressuposto da verificação, muito menos inegável, desse nexo causal. Evitando, embora entrar no debate com detalhes de tecnicidade, sempre se dirá que estudos na área da engenharia civil se orientam, em sentido não coincidente, ao que serve de premissa da recomendação proposta, não identificando, à partida e sem mais, consequências ajusante dos paradões das barragens na diminuição da segurança na navegabilidade da Foz do Rios em que são implantadas. Na perspectiva do Partido Socialista, é forçoso que se continue a fazer os investimentos necessários na via navegável do Douro para adotar, em toda a sua extensão, das condições tendencialmente ideais de segurança e de adequabilidade às potencialidades que dela se pretendem tirar para toda uma região designadamente no interior ribeirinho e restantes zonas confluentes de expansão. A navegabilidade segura do Douro é uma secular ambição dos transmontanos e durienses e é, desde que se deram os primeiros passos na concretização da ideia, um desígnio nacional. Governantes do Partido Socialista deram bem, no tempo certo, com outros, o seu contributo para que o sonho se tornasse realidade. Não será o Partido Socialista, neste âmbito, a colocar entrabes em projetos de desenvolvimento sustentável. Se esta ação vier a ser concretizada e garantir o reforço de uma política de maior aproveitamento do potencial do Douro e das zonas de Foz, do Tua e Sabor, potenciando as sinergias agora criadas, desenvolvimento esse ligado ao incremento da navegação de navios turísticos de médio porte ou de outros tráfegos e à geração de produtos criadores de riqueza, estar-se-á mais perto de cumprir aquele desígnio de desenvolvimento. Pena é que não se pensem outras obras bem necessárias em outros pontos do leito, das margens e dos cais do Rio Douro e em benefício do acesso e mobilidade dentro do território. Elas constituir-se-iam, sem dúvida, como realidades dinâmicas de alto valor acrescentado que fariam toda a diferença numa região que clama pela retoma do investimento e do progresso. Disse.